4 curiosidades sobre Sasori de Naruto Curiosidade 1. Sasori significa escorpião, inclusive é o candido escorpião que fica naquela bolinha no peito dele Curiosidade 2. O hobby de Sasori é modelar as suas marionetes, imaginei né? Curiosidade 3. Como ninja da areia, Sasori tinha completado já 72 missões, sendo que as que mais ele fez foi de rank A29 E curiosidade 4. A frase favorita do Sasori é Beleza eterna. A arte é eterna né? Curtiu as curiosidades? Comenta aí então que outro personagem do mundo de Naruto você quer ver por aqui E aproveita pra marcar aquele amigo que você acha que não sabia de tudo isso ainda